Mequê, Mequê, família, ele é que fala, o Jota Privado. Atenção, eu, o Jota Privado, Tribunal Espanhol e Liba Ana Paula dos Santos das acusações de homicídio. Desfecho pelo corpo de José Eduardo Santos previsto para setembro. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, mano. E a família? Ah, segundo escreve aqui o site Clube K, é isto mesmo, né? Tribunal Espanhol e Liba Ana Paula dos Santos das acusações de homicídio, né? E é basicamente isso. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para você, internauta, se inscreva no canal, partilhe o vídeo que é muito importante, ative as notificações também que é muito importante para nós, tá? Isso nos ajuda muito, família. Queremos bater 10 mil inscritos antes do ano acabar e... Ah, 100 mil inscritos na verdade, antes do ano acabar e contamos com sua ajuda, ok? E a família? Ah, então sem mais blusas, sem mais longas, vamos aqui para a matéria. Olha, a antiga primeira dama, Ana Paula dos Santos, foi nesta sexta-feira, dia 24, e libada pela justiça espanhola das suspeitas suspeitas de ter contribuído pela o aceleramento da morte do falecido presidente José Eduardo Santos por via de crime de homicídio involuntário, né? O juiz responsável pelo caso entendeu que pode haver indício da prática de crime, mas é quase impossível se provar que tenha ocorrido maus tratos contra um idoso numa residência. Por não haver provas, decidiu aplicar o princípio do indúbio pro re, inocentando Ana Paula dos Santos. José dos Santos, a filha do malogrado que avançou com a queixa, avançou com o recurso no mesmo dia, pelo tribunal, né? Ah, pelo que tribunal terá próxima semana para analisar o pedido da mesma. Ah, de contrário, o processo só terá desfecho em setembro, tendo em conta que a justiça espanhola vai entrar em férias judiciais em agosto. Ah, um outro processo sobre a quem da família deverá entregar o corpo de José Eduardo Santos, decorre igualmente na Câmara Civil, desconhecendo-se a data do desfecho. Entretanto, durante a plenária desta sexta-feira, as coisas aqueceram. Uma, a que Ana Paula dos Santos, por via dos seus advogados, alega que José dos Santos inventou acusações contra si para boicotar o funeral do Estado que governou, ah, que o governo do presidente João Lourenço está organizar para o falecido presidente José Eduardo Santos. Declarou também que a motivação da filha do antigo presidente é salvar-se de alegar os problemas que tem com a justiça. De acordo com as acusações da antiga primeira-dama, a filha de José Eduardo Santos enganou as autoridades espanholas para reter o corpo do pai, de forma a livrar-se da justiça angolana, uma nova acusação que substitui a outra em que acusava a José dos Santos de padecer de transformação dos mentais. A defesa de José dos Santos nega que a sua cliente tenha tido esta pretensão, dando como evidência que foi esta filha do falecido presidente a declarar publicamente que negava as ofertas de amnistias por parte das autoridades angolanas nas reuniões familiares. José dos Santos alega que não ter crimes em Angola que mereçam amnistia, apesar de ter sido alvo de uma ação partidária que resultou na sua expulsão do parlamento e do comitê central do MPLA e algumas das suas empresas foram hostilizadas pelo regime. A PGR de Angola congelou uma conta em seu nome no banco BPC, invocando orientações superiores. Para além de Ana Paula dos Santos, a antiga deputada arrolou também um antigo médico pessoal de Eduardo dos Santos, acusado de negligência e falta de assistência. Um documento de acusação que o Clube Capa teve acesso, alega que há uma massa de evidências de que a morte de José Eduardo dos Santos foi favorecida por Ana Paula dos Santos, doutor Afonso e outras figuras próximas do governo angolano. A acusação relata que, em março de 2022, Eduardo dos Santos regressou de Angola em um estado de saúde limítrofe, considerando que é inexplicável que o seu médico pessoal, que o deveria ter acompanhado, não protegeu a situação. Aparentemente, o doutor Afonso estava com incidente com a sua família em Portugal, apesar de ser obrigado a frequentar a dos Santos diariamente. O diagnóstico oficial do doutor Afonso foi a anorexia nervosa, diagnóstico que os médicos do Barcelona descartaram. Desde a chegada de Ana Paula dos Santos, a 28 de abril de 2022, as visitas dos filhos dos dos Santos e o seu acesso aos dados médicos foram restringidos. Ana Paula dos Santos instalou-se na casa dos dos Santos com os filhos, a Nora, Gerro, os netos e todo o seu pessoal do serviço, garantindo assim o isolamento dos dos Santos nas restantes crianças. Lei-se na acusação. O documento diz igualmente que o tratamento da fisioterapia muscular e respiratória de Eduardo dos Santos estava a ser submetido e também foi restringido e que foram anulados por Ana Paula e pelo doutor Afonso às visitas com a equipe médica espanhola nos 4 e 12 de maio, no momento mais delicado de saúde de José Eduardo dos Santos. Após a paragem respiratória, Ana Paula manifestou o seu claro interesse de concorrer como esposa legítima de José Eduardo dos Santos para tomar a decisão de desligar os suportes de vida que o mantinham vivo e transferir o seu corpo para Angola. Apesar de não ter nenhum direito na Espanha por estar separado de fato por cinco anos e o casamento não estar restado na Espanha, lê-se ainda na acusação considerado que isso, aliás, contraria a opinião da filha queixosa e de seus irmãos, né? Fonte ClubeK.net, né? E aí basicamente isso. O vídeo hoje foi esse. Já se inscreva no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo e comentem por o que está na notícia. Você não sabe saber para nós, então, é notícia. A nossa campanha para aprender a finalizar antes, para aprender a finalizar a família de lua continua. Os nossos contatos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Eu queria saber muito importante, é também um dia, até o próximo vídeo. MSTV, a TV que chega até você, a TV que na Bajula, você, meu amigo.